E aí, ProfiClogs, faz uma versão simplificada da música ciumeira. Ah, eu quero a versão do solo, pode ser? Eu fiz uma versão ultra simplificada para você que está dando os seus primeiros passos no Fingerstyle tocar. Manda, é o que eu queria, ProfiClogs! Legal! O Fingerstyle está tão fácil que até a sua avó... Oi, hoje até a sua avó vai tocar! Ah, sua avó nada! Até eu vou tocar! Sabe o que vai acontecer se você não curtir, não compartilhar ou não assistir esse vídeo até o final? Ei, Sil! Siga-me nas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube! Então, o primeiro solo simplificado é tranquilo, gente. Você tem aqui, ó, segunda corda solta, Si, Hammer para o Dó sustenido. Aqui, você faz esse movimento, ó, toca, Si... E martela o Dó sustenido com o dedo 2 aqui na segunda casa, segunda corda. Aí você faz a nota Ré sete vezes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Depois a notinha Dó sustenido e depois a notinha Lá aqui. Fica assim, ó. Mais uma vez. Essa nota aqui, o Dó sustenido, ela é acentuada. Depois vem para o Lá, ó. Bem tranquilo isso. Agora, nós continuamos. Fazemos Lá, Hammer Si, depois Dó sustenido na casa seis, voltamos para o Si e concluímos com a nota Mi aqui na segunda corda, quinta casa. É só isso. Fica assim, ó. Prof. Clóvis, manda umas dicas ninja para esse solo ficar mais bonito ainda. Eu acrescentei para a minha conta um slide nessa última nota Mi, que eu acho que fica mais bonito, ó. Isso você pode fazer livremente, embora não faça parte da gravação original. Uau! Ficou demais! Manda mais dicas aí, professor! E você pode colocar também outros efeitos, ó. Viu como ficou mais bonito? Esses efeitos eu ensino você a fazer no curso de solos, viu, Atisá? Professor Clóvis, eu estava mesmo pensando em fazer o curso de solos. Sabe por quê? Tenho muita preguiça. Sabe de quê? De estudar teoria. Mas eu, eu quero solar mesmo assim. Me ajuda aí, professor, me ajuda. Se você morre de preguiça de estudar teoria, mas mesmo assim quer solar, faz o curso de solos via WhatsApp. Esse curso já foi premiado como o melhor do Brasil e recentemente foi premiado como o melhor da América Latina. Mais de meio milhão de pessoas já fizeram e estão solando. Oh, minha querida vovó Maria, faz o curso. Eu vou fazer, eu vou fazer. E você também, cocada, faz o curso. Trilhe essa parte do vídeo até que fique automático para você e vamos ao segundo solo. O segundo solo é praticamente igual ao primeiro, só muda o final. Então essa parte aqui, ó. É igual. No primeiro solo você terminava aqui na nota mi. No segundo solo você vai fazer um slide do 4 para o 6. Ou seja, da nota fá para a nota sol sustenido. E tá feito o solo. Fica assim, ó. E pronto, acabou a dificuldade. Trilhe essas duas partes até que fique automático. E praticamente o solo de ciumeira está nas suas mãos. É, profeta, bote. Acontece que eu já toco há alguns anos, sabe? Eu fico meio sozinho lá na bate-caverna. Aí o lance é pegar o violão. E eu, ao contrário da vovó, eu já quero aprender teoria. Eu quero entender os macetes, os comos, os corquês. E eu tô afim de atender também umas técnicas avançadas de guitarra. E eu ouvi dizer que o senhor tem o curso Solando com o Mestre. O curso profissionalizante. Esse curso é bom mesmo? Esse curso rola? Professor, eu posso fazer esse curso? Diz aí, dá a dica pra mim, vai. O curso Solando com o Mestre é o meu curso mais vendido no Brasil e fora. Eu já atendo profissionais, atendo professores de música. Já dei aula para maestros que quiseram se aprimorar nesse curso. Então, se você quiser um curso que pega desde o básico e te leva até o nível profissional, trabalha campo harmônico, trabalha ouvido, trabalha harmonia, trabalha solos, trabalha mais de 20 estilos musicais, Se você quer o curso mais completo da atualidade, faz o Solando com o Mestre. Entre em contato com a equipe de atendimento, porque você não vai se arrepender. Se você quer um curso top, é o Solando com o Mestre. Estamos quase chegando aos 100 mil. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e deixe nos comentários o seu pedido. Vai ter o sorteio do violão, das camisetas, dos cursos. Diz qual presente você quer ganhar, porque você pode ser contemplado. E atenção, quanto mais vídeos diferentes vocês comentarem, mais aumenta a chance de ganhar. Não comentem no mesmo vídeo, porque será anulado. Comentem vídeos diferentes. Assim, você recebe como se fosse cupons. Cada comentáriozinho é um cuponzinho. E quanto mais cupons, no sorteio você terá mais chances. Um super abraço e eu te vejo no próximo vídeo de Fingerstyle.